O caso aconteceu lá no município de Carira, mais precisamente no loteamento Bela Vista. Uma mulher estava passeando, estava caminhando pela rua, a gente tem imagens, estamos mostrando aí as câmeras de segurança de uma residência que mostram ela caminhando pela rua quando foi surpreendida por uma motocicleta que provavelmente, nós não podemos confirmar isso, mas provavelmente essa motocicleta estaria em uma alta velocidade, né? E aí ela se feriu, o motociclista se feriu também, os dois foram socorridos pelo SAMU, foram encaminhados para o hospital da região e levados em seguida para o hospital de Itabaiana, onde ainda permanecem lá. Eles estão estáveis, só que não tem previsão de alta, pelo menos por enquanto, né? Essa foi a informação que nós recebemos do hospital hoje pela manhã. A gente pede a atenção dos condutores, também dos pedestres, se tiver calçada, tiver como ir para a calçada, vai para a calçada que é mais seguro, né? A gente está vendo ali que a moça não está na calçada, ela está na pista, no canteiro, mas é importante que vá para a calçada para evitar justamente acidentes como esse, Ricardo. Pois é, Jéssica, a gente acompanha, continua mostrando o vídeo ali, porque tem uma parte ali que parece ser um terreno baldio, por isso que não tem calçada, mas ela está rente ao meio fio. Sim, sim. A gente percebe que ela está rente ao meio fio e quando ela é atropelada por esse jovem que estava na moto aí, infelizmente, agora ele estava em alta velocidade, dá para perceber que ele estava em alta velocidade aí no vídeo, infelizmente. Qual o estado de saúde deles, Jéssica? Eles tiveram ferimentos, foram encaminhados para o hospital inicialmente lá de Carira, depois foram levados para o hospital regional de Itabaiana, estão estáveis, né? Estão em observação, continuam estáveis, só que não tem previsão de alta justamente porque os médicos querem acompanhar se há uma evolução do quadro deles ou se vão precisar ainda de assistência médica. Pois é, o que a gente sempre alerta, tanto para pedestres quanto para motoristas, atenção redobrada. Para quem vai tirar a carteira de motorista, tem uma aula de direção defensiva. Você fica atento pelo que você faz e pelo que o outro faz. O pedestre também tem que ficar atento, porque às vezes tem pessoas que, como o senhor ali, dormem ao volante. Tem que ficar atento para se livrar de uma situação dessa. Não somente eu tenho que ficar guardado, preservado, tendo um espaço seguro, mas saber se o outro também está fazendo a coisa correta, né?